Insadiado, hein? Uaaaaah! Ei, tênis gravações! Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com uma mancha e não vai papar Se alguém descobrir aquele caso, uau Insadiado, uaaaaah! Você vive querendo que não pode ter Deus não estraga pra mim, dá pra agradar você Pedi uma vez por todas, tenta entender Zero, um sempre foi ela, zero, dois você Então bora de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Tá o que, tá o que? Tá mais sentado, não basta tua amiga Então vai tomar um bar Bora de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Toque, toque Tá mais sentado, vai Ó, jibica! Vai! É rumo! Tênis gravações, minuto da música Linde! Tênis gravações, minuto da música Eu rezo por você que não pode postar Eu não vou falar que não amasse não vai papar Se alguém descobrir aquele caso lá Que sabia de ser mãe, vem te visitar Você vive pequeno, você vive pequeno e não pode ter Deus não distraga a família pra agradar você Pedi uma vez por todas, tenta entender Zero, um sempre foi ela, zero, dois você Então bora de falar que ele é seu Marido dos outros, não é presente de Deus Tá o que, tá o que? Tava sentado, não basta tua amiga Então para de falar que ele é seu Janar Lira, bora Lira Janar Lira Organizado ele tá cheio de bichinho Faz o soninho pro Janar Lira que ele gosta, vai Piscate Cachaça, beira, guijo Janar Lira Tênis gravações Vai, bora, minhão, minhão, vai Sim Quem gostou, levanta a mão e dá um grito Desolvida aí é tempo